Ventura e variável, eu sou Danilo Ferrari, vou colocar no Fuscão 71 da Marília. Muito simples a instalação, a base, a flanja aqui já vem para você encaixar no coletor original, onde iria o PIC 30, da carburação simples. Duas regulagens únicas que você vai precisar fazer, parafusinho vermelho, batente da marcha lenta, tá? Aqui você vai fazer o ajuste da marcha lenta, e aqui desse lado, que vai ficar voltado para a parte traseira do carro, você afasta o gicle principal ou dosador, quando você girar nessa posição no sentido anti-horário, você afasta ele da agulha, aumentando a passagem de combustível, enriquecendo a mistura, e se você girar no sentido horário, você empobrece a mistura, aproximando ele da agulha. A agulha é solidária ao pistão, ela não se move em relação ao pistão, então sempre que o pistão sobe, aumentando a passagem de ar, a agulha cônica proporcionalmente aumenta a passagem de combustível.